Vamos lá, é hora de falar da Flamex, mas o Edilson tá aqui juntamente com a Fernanda. Chega aqui, Edilson. Vamos falar de coisa boa aqui no programa. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, bom dia. Tudo bem, Fernanda, como é que tá? Deixa eu te falar uma coisa antes de mais nada. Como é que tá a recepção? Nós estamos falando da Flamex aqui, o povo tá indo lá nos dois endereços, da Gilberto Carvalho e Daniel Martins. Tá sendo bom? Tá sendo ótimo. O pessoal tá comparecendo, passando pra tomar um café, pra conversar. Falando que viu no Balanço Geral, que viu no Léo aqui. A gente tá muito contente com essa parceria. Tá sendo uma parceria de sucesso mesmo. Isso aí é importantíssimo a gente deixar bem claro. Porque além da gente pedir pras pessoas irem lá na Flamex pra conhecer, nós estamos assinando embaixo, né? Com certeza. É bacana isso aí. Fernanda, fala pra mim. Quando você vem aqui, aumenta o nosso Ibope, aumenta a nossa audiência, sabia? Mulher Bonita em televisão, faz um sucesso que você não acredita, viu, Edilson? Deixa eu te perguntar. Eu tô falando aqui que vai ter o sorteio de um Gol, Geração 5, no dia 14 de setembro. Isso, dia 14 de setembro, novo Gol, zero quilômetro, tá? É pra aposentados, pensionistas do INSS, servidor público estadual e principalmente também pra servidores da Prefeitura Municipal de Maringá. Ah, então em especial. Independente do valor, tá? Deixa eu ver se eu entendi. O servidor municipal, o cidadão que é funcionário da Prefeitura de Maringá e quem mais? É, servidor público do governo do Paraná e aposentados e pensionistas do INSS. Chegou lá, fez um... Qualquer valor de empréstimo já tá concorrendo ao Gol. Qualquer valor de empréstimo? Isso. Já concorre ao Gol. Isso. Dia 14 de setembro. Dia 14 de setembro. E a vantagem é que o cidadão pode escolher a cor também. Né? O que é mais legal, o que eu tô falando aqui. Pode escolher a cor. Pode escolher a cor, né? Que bacana. É legal, porque já chega bem, né? É importante isso daí. Edilson, mas e aí? Aí você vê aqui, você tem uma promoção, você tem uma notícia boa aí? Tenho, tenho sim. Os cinco primeiros... As cinco primeiras pessoas que ligarem nesses dois telefones que estão aparecendo na tela aí vão ganhar um relógio de parede. Agora, liguem agora os cinco primeiros funcionários públicos da Prefeitura de Maringá. Os cinco primeiros funcionários públicos da Prefeitura de Maringá que ligarem qualquer um desses dois números que tá aparecendo na tela... Você tem cinco relógios lá. Cinco relógios de parede. Tá, então separam pra mim, depois pra gente colocar a nossa redação aqui. Pode deixar. Tá bom? Léo, eu queria dar um recado pros agentes de crédito da região, eu sei que o balanço geral é muito grande, que querem trabalhar com a Flamex, querem fazer uma parceria com a gente, que a gente tá aberto, pode ligar, pode entrar em contato, agendar uma visita da gente, nós mandamos, ou até eu posso ir estar visitando, ou o nosso gestor de expansão pode estar do ano passado lá, quem quer trabalhar com crédito ou já trabalha na área de crédito, é operador de crédito, liga pra gente, a gente tem ótimas negociações pra fazer com essas pessoas. Pode ser um parceiro da Flamex. Pode ser um parceiro da Flamex. Em toda a região. Toda a região. Tá certo. Todo o Paraná. Obrigado, Edilson. Obrigado. Obrigado, Léo. Tá? Felicidades. Fernanda, tudo de bom. Obrigado por ter vindo aqui. Claro. Sempre trazendo notícia boa, né? Notícia positiva. Então vamos lá, você que é servidor da Prefeitura de Maringá, ligue lá. As cinco primeiras ligações vão ganhar aí relógio de parede. E eu já cantei o nosso relógio aqui pra nossa redação. Obrigado. Obrigado, pessoal da Flamex. Obrigado, pessoal.